Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O reino de Jesus já é deste mundo? Pensemos um pouco, porque no Evangelho de São João, em seu capítulo 18, nos versículos 33 a 36, nós encontramos a seguinte passagem. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus a sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Olha que interessante essa colocação de Jesus dizendo que meu reino ainda não é daqui. E também a gente já fica contente, quando ele fala que ainda não é aqui, é porque um dia será. Então, nós pensamos que nessa passagem está bem claro que há pouco mais de dois mil anos, aqui na Terra, ou melhor, a Terra ainda não era reino de Jesus, como ele próprio disse. Mas, e no momento atual, nós já poderíamos dizer que a Terra é reino de Jesus? Vamos, pensemos, vamos refletir. Vamos refletir nos acontecimentos que a gente vê na atualidade. Vamos pensar em tudo que a Terra passa na atualidade. Porque o que a gente vê ainda é muito caos. O que a gente vê é muita gente querendo levar vantagem sobre o outro. O que a gente vê é muita gente se afastando de Jesus, ao invés de se aproximar de seus ensinamentos. Nem mesmo as religiões conseguem demonstrar que estão preparadas para isso. Pois elas não conseguem transmitir aos seus adeptos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que nós só chegaremos a Deus quando nós conseguimos praticar os seus ensinamentos. E isso não é exclusividade de nenhuma religião. Ou seja, o reino de Jesus só será da Terra quando todos nós tivermos essa consciência. Que Jesus não é de nenhuma religião. Que Jesus é de todos. Que Jesus é o nosso caminho. Que Jesus nos mostra a verdade. Que Jesus nos leva para a vida. E nós conseguimos isso praticando as lições que ele deixou aqui para nós. Muitas religiões ainda estão esperando que Jesus volte à Terra. E é claro, vá se estabelecer em seus templos. E os que pensam assim, ainda não se deram conta de que Jesus nunca saiu daqui conforme ele mesmo nos disse. Onde houver mais de uma pessoa em meu nome, lá estarei. Ou seja, Jesus está em todos os cantos ao mesmo tempo. Basta nós falarmos dele. Basta pensarmos nele. Basta conversarmos sobre ele. Basta darmos exemplos que ele quer que a gente dê. Mas se Jesus de fato voltasse a reencarnar na Terra, De qual religião ele seria adepto? Qual religião você pensa que Jesus seria adepto se ele voltasse para a Terra? Uma hipótese, é claro, né? Se ele fosse protestante, os católicos aceitariam? E vice-versa? Os protestantes aceitariam que Jesus fosse católico? E se Jesus fosse espírita ou umbandista? As demais religiões aceitariam e acreditariam? Ou provavelmente diriam que o demônio estaria tentando se passar por Jesus Em um centro espírita ou em uma tenda de umbanda? Não tenho dúvida que muitos falariam isso. Então, meus irmãos, nós perguntamos novamente. A Terra atual já pode ser considerada como o reino de Jesus? Vamos dissertar mais um pouquinho? Porque eu penso que não. Pois dentro das próprias religiões cristãs ainda encontramos tanta prepotência, Tanto orgulho, tanta vaidade, egoísmo e coisas mais. E cada uma querendo convencer seus seguidores de que Jesus é exclusivamente delas. Não admite que Jesus esteja em outra, só é delas. Você é só salvo se você estiver naquela religião cristã. Naquela denominação. E se por hipótese Jesus nascesse novamente, onde nós poderíamos encontrá-lo? Vamos pensar em Jesus, como que ele era. Provavelmente ele nem seria cristão. Isso porque existem religiões no mundo que precisam muito mais... Religiões não. Existem regiões no mundo que precisam muito mais dele do que outras. Como em algumas localidades do Oriente Médio, da África, da Índia, ou não é? Jesus poderia ser muçulmano? E por que não? Na outra encarnação ele foi judeu? Será que nós teríamos discernimento? Teríamos capacidade e amor suficiente para reconhecê-lo em uma religião que não seja nossa? E voltando-se para o Brasil, onde nós poderíamos encontrar Jesus? Seria nos templos das mais diversas religiões cristãs? Ou nos morros, nas favelas, nas pequenas cidades do norte do sertão nordestino, onde tantos ainda sofrem pela fome, pelas doenças, pela falta de educação que é tão necessária a todos? E como cristãos, nós não deveríamos ter tanta dificuldade para encontrar Jesus. Pois mesmo não podendo vê-lo materializado, nós podemos sentir a sua presença. Aonde? Na visita a um lar de idosos, no orfanato, num lar de deficientes mentais ou em um manicômio? Ele mesmo disse que veio para os doentes, já que esses são os que mais necessitam dele. O certo é que se nós ficarmos escondidos nos nossos templos religiosos, evocando Jesus, achando que ele está ali só ouvindo as nossas orações, sem sairmos a campo para cumprir o que ele próprio nos ensinou e pediu, que é para alimentarmos, vestirmos, visitar e saciar a sede dos nossos irmãos mais necessitados, dificilmente nós o encontraremos se nós não tivermos essa atitude de sair da inércia. Quando falamos de Jesus, ou quando nós falarmos de Jesus, nós precisamos esquecer a religião que nós professamos, Jesus, pois todos somos irmãos, independentes de religião. Todos somos irmãos. Conseguiríamos viver muito mais em paz e muito mais tranquilos, muito mais promissores do que vivemos. Então, quando nós falamos de Jesus, nós precisamos esquecer de qual religião nós estamos. Jesus, meus irmãos, ele nunca deveria ser motivo para desavenças, pois seus ensinamentos nos levam sempre para o caminho da paz, da caridade e do amor universal. Somente quando nós estivermos vivendo dessa maneira, é que nós poderemos ter a certeza de que a terra estará preparada para ser seu reino. De fato, é claro. Não podemos ficar acomodados, esperando que Jesus venha à terra implantar seu reino. Vamos nos conscientizar de que os responsáveis por essa implantação, por essa tarefa, somos todos nós. Jesus, há muito tempo, está esperando por isso. Vamos refletir sobre esses ensinamentos? Ou você já pensa que o reino de Jesus já está implantado definitivamente na terra? Paz e alegria em todos os corações e até a próxima! Amém